A CIDADE NO BRASIL 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 A PAIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A INFEL A P course QUI A I A AN Não é bom francês, mas você não sabe que o que você disse não é bom. Então, você me melança, você sabe? Eu vou enviar o que você vai, eu vou enviar. Eu vou enviar essa a viagem. Vamos encontrar a viagem. Como você, essa viagem que você manda. Vamos encontrar a viagem, você vai comer. Mas não podemos ir ao vila onde há muitos moutons, não vamos comer a viagem? Então, vamos ir para morrer todos os moutons? Não pode fazer isso? Você está trabalhando desde lá para você. Quê é isso? Ah, mas a fome dá um sucesso. Não, não, você não conta muito. Você vai ter um sucesso para morrer no marguilhá. Então, você vai ter que gastar. Mas ele vai ter que gastar. Daí, o cidade, o povo, ela vai comer. Tudo o povo vem de moutons. Se eu fiz um marguilhá para o matar, então, vamos comer. Agora, ele está estrangida, ele veio me ver em um lugar. Ele me veio para virar por conta de 20 milhões. Eu estou treinando. Eu moro no cabrinho. Eles estão terminando de comer. Tem uns 2 moutons. Eles estão terminando de comer. Então, eu vou ver. Ele está aqui. Eu acho que estou com você. Eu vou me descer em uma conformidade. Não, agora eu posso te ver. Eu vou te ver. Vamos lá. Como vize. Como vai? Mas Péritas-se não me apressá. Você está atrapando a marguia? Vamos fazer isso para comer. Você está atrapando a marguia? Você está atrapando a marguia? Você não vai comer a marguia? Vamos lá. Mas você me entende. Não há de violão aqui? Ele está bem. Vamos lá. O que? Não, não. Eu vou te falar sério. Eu não estou feliz de você. Como é isso? Eu sou desappointe de você. Isso significa? Eu sou desenchante de você. Isso significa? Isso significa que... Eu não posso compreender. Viu, você fez. Eu deixei em uma cidade. Eu deixei em uma cidade. É eu que você fez isso. Ah sim, você fez isso. Eu deixei em uma cidade. E você me desmere. Como é? Você me desmere. Eu vim para sermos. Porque você está aqui. Você está me empurrando para ir embora. Você tem uma cidade. Você tem uma cidade. Mas não é normal se eu fazer de comer? Sim, mas para que você esteja me atua. É uma... Você que você está teatrando? E você quer que eu esteja me atua? Estes mouton? Ah, sim, são mouton. Ah, você está mouton? Mas isso, como eu esteja me atua? Estes poulets? Você quer terminar todos os moutons do village? Não, mas há um entorno? Não estamos aqui no village para comer todos os moutons de ici. Não, não precisa que você me escuta. Sim, não precisa. Não precisa discutir por isso. Nós não devemos discutir com você. Depois, eu não entendi. Eu não entendi. É bizarro. Quando você veio me dizer que você entrou para o marguia, eu me disse que não é marguia? O senhor, esse burbuia... Primeiro dia. Na noite, nós chegamos lá. Você tem que comer? Isso é marguia. Não precisa de te dizer. Isso é impossível. Você pensou que? Ele me fez comer marguia. E você pensou que foi? Isso é marguia. Você me fez comer marguia. Você me fez comer marguia. Quando você tem que comer marguia. 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 Mas você não está contente. Você está terminando. Você está terminando. Agora que você me disse, você está na minha cabeça. E isso me fazia. Enleve-se na tua cabeça. Eu não vou sair para você. Não, 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 não. Não precisa fazer isso. Eu quero que eu te diga algo. Tem que você tem que comer marguia. Você é uma pessoa grande. Você não pode ir para comer marguia aqui? Agora você está vindo ao village. Esse marguia é um animal. Um animal é feito? Um animal é feito? Um animal é um animal? Um animal? Um animal? Sim. But ind beyanteありがとうございました. Um animal aqui é um animal. Não, não. Um animal éudo? Um animal é um animal? Um animal não é um animal? Não. Não. Mas de quando nós dizemos humanos. Mas de quando nós dizemos um animal é um animal não é um animal? Um animal é um animal? Não. É um chão. É que eu imagino que tudo isso. Um animal não é um homem. E você tem que comer? Sim, nós estamos fazendo Kavato para você, nós estamos preparando Kavato para você, e depois você precisa estudar para estudar hoje, é imam. Ah, mas isso deve ser uma corvete, é como se fosse uma punição. Como? Ah, mas eu vou estudar ainda? Sim, mas eu já fiz estudar. Não, você estudar o branco, você vai estudar agora os arabes. É isso que você vai estudar agora. Mas estamos em um país arabe? Estamos em um país de qual? Estamos em um país francophone? Onde está? Aqui é francophone? Alassane, ele se chama Sarkozy. Por que fazer isso? Ele se chama Alassane. É um jula, você vai estudar o jula. Você vai te dar um jula, você vai comer com o marguia. Não, não, eu vou fazer uma pria em francês. Não, 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 não. Eu vou fazer uma pria em francês. Allah não é francês, ele é arabe. Ah? Ele é arabe. Ele é arabe? Mas Deus, ele é francês? Ele é francês? Se não há, ele era. Ele é arabe. Ele é um jula, ele é assim. Ele é arabe. Ele é ri, ele é에요. Isso é tudo. Ele precis vai te preparar para você. Não, eu quero prear em francês. Eu quero prear em francês. Não mais não, não, não. Você vai consumir, não. Não, eu quero prear em francês. Você vai prear em francês. Obrigado.